Bom, gente, é o seguinte, a gente tinha preparado uma apresentação com o slide para visualizar uma coisa mais ligada para eu colar esse negócio, mas aqui está sendo projetor e quando vai dar. Então eu vou tentar ser rápida, explicar direitinho, qualquer dúvida, o slide a gente vai colocar no e-mail, então vai estar tudo lá, e é isso. Bom, é o seguinte, o sistema córpia é exatamente o seguinte, os cimentos capilares que vêm no sistema e outros seres capilares através de um vaso sanguíneo que leva esse sangue a um órgão que não é o coração. Dois pontos. O primeiro ponto é que esse sistema é considerado um sistema venoso, porque esses vasos sanguíneos que levam o sangue, eles são deles. E o segundo ponto importante é que eles não são muito comuns, porque a maioria do sangue é drenado no próprio coração. Então a gente colocou três exemplos no nosso trabalho, que depois eu vou falar um e-mail para o outro. O primeiro exemplo é que você tem uma porta hepática, porque elas vão fazer até uma musiquinha super fofa. E é assim, o sangue resfriado dos órgãos das águas retinais e do vaso, infarto no fígado. E no fígado tem uma veia-porca que fluindo o sangue. O que acontece no fígado? O sangue resfriado dos órgãos do sangue, eles tiram as toxinas do sangue para mandar em volta. A maioria desse fluxo sanguíneo que sai da veia-porca do fígado, ela passa pela vesícula biliar, pelos furtos biliares e pelo estômago. O outro sistema que a gente coloca no trabalho, o sistema é o potálamo adenipós, que é o seguinte. O sangue sai do potálamo através de dentes capilares, que são os membros. Esse sangue sai do potálamo, passa pelo dentro e termina na dendipós. O que é importante nesse sistema? O primeiro ponto importante é que a maioria dos pênis que chega na parte inferior da dendipós, ela chega através desse sistema. O segundo ponto importante é que através desse potálamo consegue regular a secreção da dendipós. O último e não apenas importante que a gente colocou no nosso trabalho é o sistema porta-rena. O que acontece? Ele tem uma veia caudal, que é tipo um chiquetinho, ele absorve uma quantidade de vezes na parte caudal do fígado, leva para as veias-porcas, com duas veias-porcas que ficam lateralmente no rio, essas veias-porcas levam sempre aos capilares que chegam no rio. O que acontece? Nesse sistema não acontece em mamíferos, então acontece em outros animais. É isso? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer coisa vai estar tudo no e-mail direitinho, tudo bonitinho. Se você quer uma oportunagem para entrar, bom, agora as meninas vão fazer a musiquinha. Pode ter parte. É, então é só o nosso café. Que fígado. Que fígado. Que fígado. O que é isso? O que é isso?